Alguns eu pudei de cara, que era, o Neto é mais do economizar, o Neto tinha uma, uma, um embate assim com a ideia de gastar muito, então eu lembro quando eu conheci a paixão dele é carro, ele gosta de carro, é a única coisa que ele gosta, então eu deixei ele gostar, mas aí assim, ele falava pra mim, não, nunca vou gastar X num carro, isso não existe, gastar X num carro, e eu falava pra ele, lógico que existe, abre tua cabeça, por que não, e aí... Você trouxe o pensamento de abundância pra ele, pra mostrar que se é o seu sonho, você pode fazer pra conquistar. Exatamente, aí beleza, foi lá, trocou o carro, aí depois ganhou o carro, aí depois, aí ele dizia pra mim, não, mas há um limite, mais de 500 mil reais um carro não existe, isso não existe. Eu falei, ah, tá bom, não, tudo bem, se esse é o limite, tudo bem. E aí, recentemente, quando ele foi ver um carro novo lá pra trocar, eu falei, eu ouvi, eu falei, ah, legal, tal, quanto custa, amor? E ele falou, era mais, e eu falei, ah, que pena, que pena que você não vai gastar jamais mais de tanto num carro, então faz o seguinte, eu vou comprar esse carro pra mim, e aí você fica aí com o seu, e pode dar uma volta no meu de vez em quando, não, ei, não, oh, pera, não. Então assim, veio isso pra ele na prática, entendeu? Quando até hoje não é fácil, até hoje ele senta comigo de vez em quando e fala, eu acho que a gente tinha que dar uma segurada, acho que a gente, e eu preciso parar de novo e falar, não tem segurada, tem que criar algo novo, entende? Eu não vou parar, eu não vou me limitar aqui por limitar, eu me limito pela quantidade do que tem, mas a gente cria um negócio novo, e funciona, dá trabalho, dá muito trabalho, então de vez em quando aparece uma mensagem ou outra na caixinha de alguém falando, uma menina falando, meu marido é esse, como que eu convenço? Cara, a gente só convence pelo resultado. Concordo plenamente. É só pelo resultado, então assim, o neto vem de uma criação em que ele ouviu tudo o contrário, quando eu cheguei e falei pra ele, ele ouviu o A, eu cheguei e falei, faz B, não naturalmente, ele falou, ah, beleza, vou fazer o B. Foi mais relacionado às crenças limitantes que estavam ali na cabeça dele, pelo convívio, às vezes na infância, enfim, na adolescência. E porque o resultado do B lá funcionava, o pai dele fez tudo o que fez naquela linha de raciocínio. Ele nunca tinha visto alguém ter sucesso também em outra linha de raciocínio. Em outro caminho. Então aí, eu lembro da primeira vez que eu falei pra ele, do Bruno, eu falei assim, ah, porque ele investe e tal, não sei o quê. Eu lembro que a referência dele falou assim, ah, eu tenho um primo meu lá, louco, que vive querendo ganhar dinheiro na internet também, perdeu tudo, perdeu um dinheirão do meu tio, perdeu. Essa era a referência dele. E até o meu primeiro lançamento com ele, ele não acreditava que dava tudo aquilo. Então eu lembro do dia que eu fiz o lançamento e eu tava com ele já, daí eu mostrei a tela do celular, falei, ó, esse aqui é meu saldo hoje. Você ganha isso hoje? Eu falei, isso aqui foi hoje. Mas no dia? Eu falei, não, em uma hora. E aí, assim, botou fé, porque viu o resultado. Entendeu? Então o resultado falou mais do que qualquer teoria.